Quinta-feira, notou alguma coisa diferente? Não? Claro, tá contando ela, a Mari Verdun, porque ela está hoje, é dia de TV sem empresa, e confesso que eu gostaria de estar no lugar da Mari Verdun, porque eu preciso trocar, olha a folga dessa garota, e menina folgada, bom dia Mari Verdun, ah, me fala, me fala o preço, me fala o preço disso aí que eu estou precisando. Israel Espíndola, muito bom dia para você, olha só onde eu estou, eu juro para você que eu queria estar aí, sabe, do seu lado, trabalhando aí, levando a informação junto com você, mas olha, eu descobri que eu posso levar a informação daqui onde eu estou também, olha que conforto, você não sabe onde eu estou, né? Você não sabe, estou aqui no centro de Três Lagoas, na Sofá Inbox, e olha, antes de mais nada, para a nossa audiência, claro, né, para o nosso público, para os clientes também, aqui da Sofá Inbox, eu já vou pegar o WhatsApp aqui, para vocês anotarem, sabe por quê? Hoje tem presente aqui, Israel, você sabe que sempre que nós fazemos, né, o TV sem empresa, a gente tem um presente. E esse puff aqui, que você está vendo, onde eu estava descansando com os meus pezinhos, vai ser da nossa audiência que está aqui, né, conferindo a programação do TVC agora. Então, quem está aí na rádio, né, na Cultura FM 106,5, ou até mesmo nas nossas redes sociais, ou na Cultura TVC 13.1, enfim, quem está na programação, já anota, porque olha só o WhatsApp aqui da Sofá Inbox. 9-9337-2588, 9-9337-2588, manda Eu Quero, e esse puff aqui, ó, para você chegar de trabalho, descansar, vai ser seu, aqui da Sofá Inbox. E olha, aqui não tem erro não, viu, Rosildo, por favor, me acompanha, eu estou aqui no coração de Três Lagoas, na rua Bruno Garcia 419, aqui no centro. Então, você pode vir aqui na Sofá Inbox, pode visitar as meninas, tirar todas as dúvidas, inclusive, vou falar com uma delas agora, Vanessa, que já está aqui, que vai me acompanhar, vai tirar todas as minhas dúvidas. Vanessa, seja bem-vinda ao TVC agora, e muito obrigada por nos receber aqui, neste local tão confortável. Obrigada a você, bom dia, pessoal. Pessoal, ó, estamos aí com imperdíveis ofertas, tá? Sofás a partir de R$ 999,90, lembrando que é até o dia 31. Olha, gente, preço imperdível, a partir de quanto? R$ 999,90. R$ 999,90. Agora, eu vou convidar você para sentar aqui comigo um pouquinho, Vanessa, para você falar um pouco desse sofá, assim, elegantíssimo, e um conforto, Israel, ó, você sabe, eu vou te contar também, Israel está lá do outro lado, mas ele vai vir aqui porque ele quer comprar um sofá. Eu saindo de lá, ele falou assim, Mari, pelo amor de Deus, pergunta para ela tudo que depois eu vou passar lá. Então, explica para o Israel qual que é esse sofá, né, molas, como que funciona, cor, tudo mais. Mari, nós temos sofás a partir desse valor, sofás que são fabricados a partir de 1,50m a 4,12m. Temos sofás de molas em sacadas, sofás de molas em espiral, assim, o sofá que você precisa aqui no Sofá Inbox, você vai entrar. E esse aqui, Vanessa? Qual que é esse aqui? Esse sofá é um sofá incrível, assim, um dos campeões de vendas, tá? Ele é molas em sacadas, duplo molejo, é um sofá de conforto e qualidade. Qual que é o tamanho desse daqui? 3,12m. Cabe você e sua família toda. Nossa, não, isso aqui, Israel, isso aqui é para você ficar aí, ó, de manhã à tarde, à noite, na sala da sua casa, assistindo, no maior conforto, você dorme e não acorda, assim, sabe, com aquela coluna doendo? Não, isso aqui, ó, é aquela nuvem lá que você falou, entendeu? Você está dormindo nas nuvens. Vanessa, fala mais para mim, qual que é essa cor aqui? Esse daqui é o cinza, porém nós temos várias tonalidades de cores, né, temos cinza, café, castor, a cor que você precisar, você vai encontrar aqui na loja. Olha isso, gente, e o tamanho também, né, eu estava aqui conversando com a Vanessa, falei, eu queria um menor, vocês fabricam? Fabricamos sofás a partir desse modelo de 2,12m até 4,12m, ou 4,15m, depende do modelo do sofá. Olha aí, gente, então, ó, não perde tempo, aqui no Coração de Três Lagoas, no Centrão, Rua Bruno Garcia, 419, deixa eu pegar aqui meu telefone de novo, porque quem não anotou o WhatsApp para concorrer, esse puff aqui, ó, vai ganhar agora. Então, anota aí, já manda mensagem, eu quero, Vanessa, eu quero esse puff, ó, 9337-2588, 9337-2588, tá bom? Pode mandar aí, e também, meu diretor, coloca aí na tela para o pessoal, porque eu vou mostrar mais sofá, porque aqui, gente, aqui é uma loja ampla, tem muita novidade, né, Vanessa? Tem muito, assim, tem o seu gosto, o preço que cabe no seu bolso, e falando em preço, menina, ó, já vou chegar aqui, vou perguntar, como que funciona a forma de pagamento aqui na Sofá Inbox? Isso é muito importante, pessoal, a Sofá Inbox, ela preza por facilitar, né, a forma de pagamento, nós trabalhamos com cartão de crédito até em 10 vezes sem juros, trabalhamos também com crediário próprio aqui da loja, com entrada de parcelinhas fixas, fazemos link de pagamento, assim, a melhor forma que você achar aqui na Sofá Inbox, você vai encontrar bem ali no ponto de parcelamento. Não, 10 vezes sem juros no cartão é tudo para mim. É, 10 vezes no cartão sem qualquer juros. E aí vocês fazem também o crediário da loja? Isso, o crediário próprio aqui da loja. E aí é importante trazer documentação, tudo certinho, para a gente fazer o cadastro, ir para a análise, e assim você vai adquirir seu sofá. Tá, agora vamos ali para o outro sofá? Porque, assim, antes de eu contar mais uma novidade aqui da Sofá Inbox, a gente vai conhecer outro sofá, que é um sofá, gente, né, de couro. É uma cor, assim, bem diferente. Eu não sei se vocês conseguem sentir, ó, eu vou sentar aqui, Vanessa, senta aqui comigo também. Olha isso aqui. Não, é um luxo, gente. É um luxo. Esse aqui é no couro, né? Isso, ele é no couro legítimo, tá? É um sofá de uma qualidade, assim, excelente. Ele é todo de molas ensacadas, tá? De espuma em gel. É um sofá extremamente confortável. Espuma em gel. Isso aqui é sofá para a vida inteira, né, Vanessa? Exatamente. Madeira maciça, tá? Todo trabalhado na costura 3D, em volta dele. É um sofá bem bacana. E fala para a gente essa cor. Como é que chama essa cor? Essa cor seria o talpê. Talpê. Ah, gente, tá vendo? Até a cor, a cor é diferenciada. Talpê. E qual que é o tamanho desse? Esses são os dois? Isso. Ele tem, é, um sofá, um tem 275 e o outro tem 175. Olha, então vale a pena você vir aqui conferir, gente, porque, olha, muita novidade na Sofá em box. Tem várias cores, vários modelos, vários estilos para todos os gostos. E, ó, é sofá para uma vida inteira. Vanessa, nas suas redes sociais, Sofá em Box Três Lagoas, é isso? Isso mesmo, pessoal. Segue a gente lá. A gente sempre está postando as novidades do dia. No showroom está sempre, né? A gente está sempre mudando. Então, fiquem ligadinhos, curte a gente lá, que a gente vai estar aí esperando e lembrando que hoje o sorteio vale muito a pena. Dá uma mandada de uma mensagem lá que a gente vai estar olhando. Ó, vocês viram, né? Tem muita coisa aqui. Mas, ó, no começo, assim que eu comecei a falar com vocês, Real Espíndola, você está querendo um sofá. Eu também já cheguei aqui falando com a Vanessa, com a Elaine, né? Também que trabalha aqui. Falei, gente, a gente está precisando de um sofá. Ela me apresentou diversos aqui na loja. Mas esse daqui é o queridinho. Sabe por quê? Você que tem criança em casa, esse aqui é no couro. Derramou alguma coisa, não tem problema não. A gente passa um paninho, né? Isso, exatamente. Lembrando também, pessoal, que os tecidos daqui do Sofá em Box são VeloSoft. Eles são antiabrasivos e resistentes à tinta de caneta. Então, assim, ó, ótima dica pra você que tem criança em casa, ele é a solução. O sofá no tecido VeloSoft é a solução. Essa eu não sabia. É, realmente. É que nós trabalhamos com tecidos, né? Somente de fabricação da Sofá em Box. São tecidos próprios da fábrica. Então, é super interessante. Olha aí, Israel Espíndola. O João está chegando, então não se preocupe, viu? Não se preocupe, porque, ó, esse daqui é essencial. Mas uma outra coisa que eu ia falar é que aqui na Sofá em Box tem diversas formas de pagamento, né? Crediário, cartão de crédito também, 10 vezes sem juros. E as meninas postaram. Depois vocês dão uma olhada lá, né? No Instagram. Sofá em Box, Três Lagoas. Que você pode estar adquirindo aí o seu sofá através do seu FGTS. Como que funciona isso, Vanessa? Então, a gente está fazendo agora simulações, tá? Você aí que tem o seu FGTS, né? Não tem, não está tendo crédito no momento. É uma opção bem bacana, que a Sofá em Box está disponibilizando no momento. Futuramente, daqui a um dia a gente vai começar a fazer as vendas. Por enquanto, é só simulação. Mas já é legal dar uma olhadinha. Sim, sim. Não, eu já cheguei perguntando, gente. Porque, ó, você pode usar o seu FGTS uma parte. Ele todo, dependendo do sofá que você, que as meninas estavam explicando aqui. Vem, então, fazer a sua simulação. E, ó, já anotou o WhatsApp? Deixa eu repetir aqui o WhatsApp para vocês. Porque é o 993372588. É um puff para você descansar aí os seus pés. Depois que você chega do trabalho. Quando você está em casa no final de semana. Porque a nossa casa é o melhor lugar, né? Com certeza, pessoal. Ó, vamos para o próximo sofá. Vanessa, vem comigo. Porque esse aqui, gente. Esse aqui, olha. É o sonho de qualquer um. Olha essa cor. Olha isso aqui. Deixa eu... Ó, olha isso aqui. Muito macio. Assim, luxuoso. É uma coisa que você vai ter na sua casa, assim, ó. Que as pessoas vão chegar e falar, meu Deus. E eu adoro isso. É, ele é incrível. Ele é um sofá de 2,50 metros, tá? Esse modelo. É noveludo o tecido dele. Aqui atrás, todo o trabalho no Capitonê. Ele é um sofá, assim, bem bacana. É um design, tem um design bem diferenciado. Não, muito diferenciado. Muito diferenciado mesmo. Israel Espíndola. Eu espero que a gente tenha mostrado algum aí do seu gosto. Mas, ó. Se a gente não mostrou, aqui a loja é enorme. Você vem aqui para conhecer a Sofá Inbox. Conversa com a Vanessa. Conversa com a Elaine. E ela vai te falar aí todos os modelos. Agora, Rosildo. Acompanha a gente aqui nesse puff. Porque da onde eu comecei, né? Eu vou finalizar aqui a nossa participação. Porque, olha isso aqui, gente. Olha. Chegou. Colocou o pé. Deitou no sofá. Ligou uma TV. E pronto. Daqui. Eu vou seguir. Viu, Israel? Você fica por aí. Porque, olha. O programa eu apresento daqui. Se você quiser alguma coisa. Manda. Tá bom? Que eu vou ficar por aqui, ó. Beijo para vocês. Boa sorte. Participa no final do programa. Israel Espíndola vai fazer o sorteio desse puff aqui. É com você. Ei, Mari Verdã, hein? Gente, que show, hein? Que espetáculo. Que showroom a Sofá Inbox tem para você. Agora, dá uma olhadinha aí no seu sofá. Onde você está aí acomodado, né? Assistindo aí o TVC agora. Tá precisando trocar. Então, o endereço é Sofá Inbox. Lembrando, ó. Tá na nossa tela aqui. O WhatsApp 679. 9337-2588. Pode mandar lá. Sofá Inbox. Hashtag eu quero. Porque no final tem o sorteio desse puff. E nada melhor, né? Depois daquele dia cansativo do trabalho. Chegar em casa. Tomar uma ducha. E descansar no sofazão ali, ó. Só no controle remoto e descansando. Sofá Inbox. No final do programa. Tem o sorteio do puff. Confesso que eu fiquei encantado com essas três, né? Três oportunidades que a Mari mostrou. Mas na Sofá Inbox. Existe uma ampla diversidade de sofás. Eu tenho certeza que um deles cabe aí na tua sala. E merece. Gente, investir na sua residência é investir no consumo. A gente passa o dia todo trabalhando. Quando chega em casa, quer ter o melhor. Não é mesmo? Sofá Inbox. Vamos repetir o celular, hein? 6799-337-2588. Mandou lá. Sofá Inbox. Hashtag eu quero. Pronto. No final do programa tem o sorteio daquele puff. Tá certo?